A minha intenção era partir para coisas mais concretas, de resolver equações, mas eu queria fazer alguma preparação antes disso. Por exemplo, resolver equações tem a ver com a função polinomial, quer dizer, tem a ver com o valor do polinômio em um ponto, se olhar o polinômio como função. Então, uma habilidade essencial, básica, que todos devemos ter e devemos saber ensinar os nossos alunos é como é que eu calculo o valor numérico de um polinômio para determinados valores de x. Então, eu queria começar com um pequeno exemplo desse tipo. Dado, p de x igual, eu escolhi um polinomio fácilzinho aqui, x à sétima, menos 4x à sexta, menos 20x à quinta, menos 9x à quarta, mais 17x ao cubo, menos 25x ao quadrado, mais 33x, mais 62. E o que eu gostaria que vocês fizessem é calcular p de 7. Então, seria legal vocês fazerem isso agora, para a gente conferir a resposta. Então, podem começar. E vocês aí também. Não, mas não é brincadeira, não, é sério. Calculem o p de 7. Já acabaram? Quanto deu? 14 não, não é 14 não. Oi? Não, não é zero não. Quem achou aí? Ih, alguém tirou a calculadora do bolso agora. Agora vai sair, hein? E aí, saiu aí ou não? Quanto dá o p de 7? Alguém? Alguém? P de 7? Bom, eu gosto muito desse exercício. Eu gosto de começar minhas aulas sobre polinômios com isso aqui. porque boa parte dos alunos começam a calcular 7 a 7, 7 a 6, 7 aqui. Boa parte não, na verdade é uma parte pequena. Mas, oi? A boa parte não faz nada. A boa parte não faz nada. Mas, boa parte dos alunos que estão interessados, que querem aprender e que tem... A gente falou um pouco sobre isso ontem na sessão de problemas, né? A gente teve um exemplo de garra de perseverança e tal, que é muito importante. Quando você não vê outra solução, você faz as contas. Agora, para fazer isso aqui, tem um jeito muito, muito mais fácil do que ficar elevando 7 a 7, uma 7 a 6, etc, e fazendo todas essas multiplicações aqui. Que é algo que talvez você já tenha ouvido falar, que é o algoritmo de Brio Ruffini. Então, você pega o polinômio, põe os coeficientes aqui, 1, menos 4, menos 20, menos 9, 17, menos 25, 33 e 62. Claro que eu preparei um pouco esses coeficientes para a conta ficar ainda mais fácil, para impressionar mais vocês ainda. E faz o algoritmo de Brio Ruffini, aquele mesmo que o Paulo mostrou para vocês hoje. 7 menos 4, 3, 21 menos 20, 1. 7 menos 9, menos 2, menos 14 com 17, 3. 21 menos 25, menos 4. Menos 28 com 33, é 5. 35 mais 62, 97. E aí, acreditem vocês ou não, o p de 7 vale 97. Não deu tanto trabalho assim como vocês pensavam, né? Certo? Esse aqui. É o p de 7. Então, é uma coisa que sempre me surpreendeu, o fato da gente ensinar o algoritmo de Brio Ruffini. E muitas pessoas não usarem o algoritmo de Brio Ruffini para calcular o valor numérico de polinômio. Muita gente, para calcular o valor numérico de polinômio, substitui lá e tenta calcular essas potências, porque dá muito mais trabalho do que fazer o algoritmo de Brio Ruffini. Claro, como eu falei, eu preparei os números para as contas ficarem mais simples, mas mesmo assim, mesmo que os números não estivessem preparados, é mais rápido, mais eficiente. Para os computadores, é muito mais eficiente fazer assim do que calcular as potências. Agora, por quê? Por que que isso aí é o p de 7? Qual é a justificativa? É, o resto da divisão. O resto da divisão de um polinômio por x menos alfa, o quociente, digamos que aqui é de x, o resto aqui vai ser uma constante, não é isso? Vai ser um polinômio de grau... Isso, aquilo lá, né? Lembra? Isso, um polinômio de grau zero ou o polinômio número. Mas, enfim, é um resto que eu vou chamar de R, certo? E esse resto você sabe que você calcula mediante o algoritmo de Brio Ruffini, o Paulo mostrou isso para você. Bom, esse resto é a mesma coisa que o p de alfa. Por quê? Se você calcular o p de alfa mediante esta igualdade aqui, você descobre que isso vai dar alfa menos alfa, que é zero, que é de alfa, mais o R. Então, o resto da divisão do polinômio por x menos alfa é o valor numérico do polinômio em alfa. E aí E aí E aí